Olha quem chegou! Tudo bom, meus amores? Hoje é o vídeo que finalmente vai começar a fazer nosso vestido Então a gente vai começar gravando pra vocês Como vai ser a montagem, enfim Então é isso, gente Eu vou mostrar pra vocês como vai ser todo o processo fazendo o vestido aí Se você não assistiu, já tem um vídeo Onde eu vim aqui na Letícia Eu vesti vários vestidos dela Eu vou deixar linkado aqui embaixo E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo Ah, eu não vou ter mais diário de obra, vou ficar falando Não, o diário de obra vai continuar, minha filha só Não vai ter casamento Se você gosta de diário de obra, diário de noiva, em show, volta de casamento Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like, porque é de graça, não custa nada E de me seguir lá no Instagram, que é a Caroline Rafa Qual a data? 25 de setembro De venda, né? É Local, chalé ou sítio? Sítio, sítio O seu horário? Trevimento A cor off-white ou nude? Off-white E a renda? Tá entre as suas duas, né? É porque Dessa gosta dela diferente, mas eu não sei se eu sou muito fã do... Do xadrez E aí E aí E aí E aí E aí Essa é a largura de tule pra você, tá bom? Tá muito grande, se você quer mais ver, me fala como você imagina o desenho dele. Atrás, ó, dá uma viradinha, isso. Só não vou cavar tudo, porque não vai ter nada aqui pra segurar, porque não vai cair, tá? Mas, ó, você quer a alça vindo daqui, da lateral, ou daqui, tá bom? O que você acha? Como assim, a alça mais pra cá? Isso. Não, pode, tá aqui também. Aí mesmo, tá. Porque como isso aqui é só uma base, na próxima prova você já vai ver ele melhor, e aí a gente consegue definir melhor, tá bom? É, pra ver. Só, tipo, fechar um tiquinho, mas só aqui, assim. Fechar? É, uma corredinha. O que você acha? Hoje você está se sentindo mais confortável Ih, nem sabia que eu não estou esperando E aí, gente, olha o corpo do boi Ai, gente, é muito mal Ai, gente, olha o corpo do boi Ai, gente, olha o corpo do boi Ai, querida Ai, Jesus Eu não sou assim, não Eu sou durona Cada detalhe Ficou uma forma É, aqui atrás só falta uma tatuagem Ai, cara Tchau 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 Gente, hoje é dia 15, eu acho, não sei Não, dia 10, dia 10 de setembro Faltam 15 dias pro casamento Eu não sei se eu vou buscar o vestidor já não E eu trouxe O convite da Cintia, da Simone Da Suelen E o meu tênis, né? Como eu mostrei pra vocês Pra vestir o vestidor hoje Com ele, vou chamar elas Aqui e mostro pra vocês Ai, amei Essas costas Estão muito feitas Estamos indo lá buscar o vestido Hoje é dia 19 Aniversário da minha sogra Tô com meu pai, com a Camila Aí a gente tá ali, olha Lembrancinha que eu fiz pra ela E uma lembrancinha pra Roberta E é isso Ai, Jesus A gente tá muito feita A gente tá muito feita Até embaixo Lindo, né? Aí eu vou dar alguns pontinhos Aí do seu corpo, tá? Tá, tá? Ah, é a Camila que observou aqui E essa alça aqui, ó Aí tá um pouco mais larga Hum, tá Tá, tá? Vou te dar um pontinho Eu te quis, não Tchau A parte de baixo, tá? Vou pegar um bagacinho pra você Tá bom O nome da pessoa Uma caixinha Uma levinzinha Mas você não faz nem Não faz nem Ju, isso é a caixão Que você me deu Um presente Salve, obrigada, Carol Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri